Oi, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Está tudo ótimo, graças a Deus. Irmãos, eu vim falar pra você que você tem que dar graças a Deus por tudo. Graças a Deus por tudo, como eu sempre falo. Tem coisas na sua vida que é pra acontecer. E tem coisas na sua vida que você vai ter que se concentrar. Você vai ter que se contentar com os não. Sim. Porque é o que eu falei, você tem que querer o que Deus quer. Não aquilo que você quer. Meu Deus. Negócio caiu aqui. Você tem que querer o que Deus quer. Porque o que Deus quer vai acontecer. Naturalmente. Sem você precisar implorar. Sem você precisar pedir. Vai ser assim como o rio. Correndo em direção ao mar. Amizade. Tudo. Relacionamento principalmente. Quando a gente fala de emprego, a gente tem que correr atrás. Porque emprego não cai do céu. Às vezes cai. Já caiu do céu o emprego no meu colo. Foi uma vez só não. Foi algumas vezes na minha vida. Mas... Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nem sempre o emprego cai do céu. Né? Você tem que correr atrás. Do emprego. Você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. Né? Da escola. Você tem que correr atrás. Dos seus objetivos. Dos seus ideais. Agora, tem coisa. Que tem que acontecer naturalmente. Você não pode obrigar. E quando é de Deus. Deus coloca no coração dos dois. A mesma vontade de estar junto. A mesma vontade de marcar aquele encontro. Quando é de Deus. O negócio inflama nos dois corações. Não em um só. Ah, mas você quer tanto. Ver aquela pessoa. Você quer tanto. Realizar. Mas Deus não quer. A mesma coisa que Deus colocou essa pessoa no seu caminho. Só para te sustentar espiritualmente. Já pensou nisso? Por que que nunca acontece? Porque não é para acontecer. Deus só colocou essa pessoa no seu caminho. Só para você não morrer espiritualmente. Porque sabe que você é uma pessoa carente. Entendeu? Deus colocou essa pessoa no seu caminho. Só para você não parar. De pregar. Não parar de cantar. Para te trazer vida. Só para isso. Porque quantos anos você está esperando aí? Porque não é para ser. Não é. Não é. Acontece com A. Acontece com B. Acontece com C. Porque é para aquela pessoa. É para A. É para B. E é para C. Mas não é para você. Até rimou. É para A. É para B. E é para C. Mas não é para você. Essa realização. É gente. Porque as coisas de Deus. Elas acontecem. A gente quer que o negocinho. Que está tapando o sol. As coisas de Deus acontecem. Você não precisa forçar. Tudo que é obrigado. Eu falei. Não dá certo. Você vai ficar aí 200 anos. Olhando outras pessoas. Desfrutando. Olhando outras pessoas. Botando a mão. Você está profetizando isso? Não. Você tem que procurar. Não é profetizar. Não. Você tem que procurar. Aquilo que acontece. Sim. O que acontece. Foi Deus que fez. O que acontece. Foi Deus que fez. Deus é um Deus de já. Por quê? Amanhã não nos pertence. Hoje nós estamos aqui. Jesus pode voltar daqui. A três minutos. E você vai ficar 200 anos. Esperando alguma coisa acontecer. Isso não vai acontecer. Deus colocou essa pessoa no seu caminho. Para te sustentar. Deus colocou essa pessoa no seu caminho. É só para te ajudar. Para você não morrer. Você está pensando em um monte de coisa. Vai ser a minha futura esposa. Vai ser o meu futuro marido. Não vai. Porque Deus é um Deus que ele faz. Quando é da vontade dele. Ele faz acontecer. A pessoa sente dentro do peito. Uma vontade de louca. Igual a tua. De te ver de frente. A pessoa vai sentir dentro do peito. Vai botar nos dois. Não só não. Deus nem adeus de confusão. Ele vai botar a mesma vontade nos dois. Aqui vai ter um desejo louco de ver. O mais rápido possível. E lá também. O que acontece com outras pessoas? Porque aquele emprego é de outras pessoas. Aconteceu lá. É porque é de lá. Você tem que se conformar. Porque você tem que falar assim. Eu quero o que o senhor quer. Se o senhor não quer. Eu também não quero. Se ele disse que não quer. Ele não quer. Deus não quer. A ansiedade. Não. Não é ansiedade, gente. Não é ansiedade. É falar a verdade. A verdade é que Deus não quer. E se Deus não quer. A gente tem que falar a verdade. A gente não pode ficar. Enrolando. Se Deus não quer. Você vai ficar 200 anos aí. A não ser que você vá lá. A não ser que você tome coragem e vá lá. Mas corre o risco de ir e voltar com as mãos vazias, né? Porque a pessoa não quer. A pessoa não quer. Enfie uma coisa na cabeça. Quando Deus quer. Aquilo acontece. E acontece naturalmente. A pessoa vai ficar doida. Igual você. Querendo te ver. Querendo te encontrar. Querendo fazer acontecer. Querendo tomar posse. Querendo realizar. Vai ficar os dois no mesmo. No mesmo sentimento. Os dois. Os dois vão ficar no mesmo sentimento. Não veio me ver. Foi ver outro. Porque aquela bênção é de outro. Não é sua. Foi o encontro. Realizar. Cara a cara. Face a face. Tudo que eu sempre quis. Tudo que eu sempre pedi. Porque não é seu. É de outro. Outro está realizando o seu lugar. Porque é de outro. E quando Deus quer. Aquilo acontece. Você tem que se conformar com isso. Depois está falando. Poxa irmão. É injusto. Eu amassei o bolo. Temperei. Cuidei. Agora outro. Que vai ter um encontro. É com outro. Deus quer sim. O que é seu. Vai te encontrar. Vai vir ao seu encontro. Você não vai precisar pedir. Você não vai precisar implorar. Você não vai precisar arrombar a porta de ninguém. Você não vai precisar fazer mal nenhum para ninguém. E ele mesmo vai marcar. Fulano. Preciso te ver tal dia e tal hora. Eu não aguento mais. Deus vai colocar no coração dos dois. Quando é de Deus é assim. Confirmação. Deus vai colocar no coração dos dois. O mesmo sentimento. Vai ser nos dois. Não vai ser só nenhum. Fulano. Eu preciso te ver. Eu não aguento mais. Não aguento mais. O outro lado. Lógico. Eu também estou aqui que eu não aguento mais. É assim. Quando é de Deus é assim. Não só a... Como é que a gente vai realizar isso? Eu não aguento mais. O outro. Olha a ansiedade, hein. Espera no Senhor aí. Fica no azeite, irmão. Isso não é de Deus para você. Quando é de Deus. Os dois estão no mesmo propósito. Os dois vão estar sabendo. É tudo ou nada. É agora ou nunca. Os dois. Vão estar no mesmo propósito. Aí você sabe que é a amizade de Deus. Porque a gente tem que se dar bem com todo mundo. Falar com todo mundo. Tá todo mundo bem. Mas nem todo mundo é a vontade de Deus que é antes contigo. Nem todo mundo. Isso é lá dentro, tá, gente? A novela. Eu coloquei uma musiquinha aqui. Mas eu acho que não abafou, não. Eu acho. Então não adianta. Você vai ficar cem anos implorando. Fulano, quando é que a gente vai se ver? Fulano, quando é que a gente vai realizar isso aí? Não vai nunca. Porque Deus botou essa pessoa no seu caminho, seu pastor, é para te estender a mão quando você estiver caído. Não é para andar na sua casa atrás de você. Gente, eu boto a mão aqui para ver se está rodando o vídeo. Ver se eu não estou falando sozinha aqui à toa, né? Está rodando. Deus colocou esse pastor no teu caminho, não é para ele andar contigo lado a lado na sua casa. Você que pensa que é. Porque se fosse, já tinha acontecido. Se fosse, já tinha acontecido. Naturalmente, ele ia estar ansioso igual a você. Ansiedade num lado só? Ansiedade num lado só? Como assim, gente? Não existe. Deus trabalha nos dois. Quando é de Deus... Estou falando de tudo. Relacionamento, amizade, tudo. Quando é de Deus, Deus trabalha nos dois. Com o mesmo sentimento. É Deus que bota o sentimento. Como é que Deus bota o sentimento de ansiedade numa pessoa só e na outra não? Que Deus é esse de confusão? Como? Deus bota a ansiedade numa só para ver a outra. E na outra não. Ah, mas falta dinheiro. Deus vai dar o dinheiro. Mas falta tempo. Deus vai dar o tempo. Mas falta... A música lá dentro, gente. Jesus. Televisão que está ligada. Eu não posso já ligar nenhum. Então, bora. Então, quando é de Deus... Quando é de Deus... Deixa eu ver se eu lembro a frase. Não posso esquecer a frase. Quando é de Deus... O dia vira noite. A noite vira dia. Dia de semana vira final de semana. E final de semana vira aquela oportunidade. Quando é de Deus. O relacionamento, a amizade, a companhia. Deus vai preparar a pessoa para te tratar bem. Para te estender a mão quando você cair. Para te chamar todo dia para ir na igreja cantar. Te chamar todo dia para ir na igreja pregar. Para te chamar todo dia para você aparecer naquele grupo. Porque você é importante. Porque você é importante. Você tem uma alma. Mas é só isso. É só isso. Não é nada além disso. Quantos anos você está aí nessa igreja? E não muda nada. Quantos anos? Já chamam você de ansiosa. É porque isso aí não é para você. Essa pessoa só está aí para te estender a mão para você não cair. Essa pessoa só está aí para te levantar quando você estiver doente. Ou quando alguém te fizer um mal. Essa pessoa está aí só para te proteger. Essa pessoa está aí só para ser seu amigo. Seu irmão. Mas não é para andar contigo lado a lado. Porque quando é, meu irmão, Deus faz. Ele faz. Ele providencia tudo. Dinheiro, tempo, vontade. Ansiedade. Ele vai encher a pessoa de ansiedade. Vai. A pessoa vai ficar doida. Você não precisa brigar. Não precisa arrancar cabelo. Não precisa implorar. Não precisa bater em ninguém. Não precisa passar por cima de ninguém. Não precisa arrancar tapete de ninguém. Vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Filtro. Sem filtro. Não, gente. É filtro não. É o sol. O sol bate. Fica assim. Nublado. Aqui não tá nublado. Tá normal. Ó, tá normal. Tá com o sol. Tá normal. Tá com o sol. 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 É normal Tá, sol Então é isso Não implore ninguém Pra te ver Não implore ninguém Pra ir na sua casa Não implore ninguém pra sair contigo Não implore ninguém Pra nada Sabe qual é o sinal De que Deus quer? Sinal que Deus está nesse negócio Foi o próprio Deus que fez Opa Isso vai acontecer naturalmente Quando você pensar que não Você chega no portão Você pensa que é o carteiro que tá chamando, né? Ih, o carteiro trouxe uma encomenda Uma carta Vou lá ver, tá chamando Quando você chega no portão Tu O que que tu tá fazendo aqui? A pessoa vai falar Eu estava morrendo de ansiedade de te ver Não aguentava mais Ah Tava falar Meu Deus Como pode? Ah Eu tava aqui ansiosa Passando já mal Achando que eu nunca ia te ver A pessoa é Não precisou nem fazer evento Não precisou nem contratar banda Não precisou nem gastar dinheiro Não precisou você ir lá implorar Não precisou dar três pulinhos na onda Não precisou subir a escala da penha Não precisou matar ninguém Não precisou puxar tapete de ninguém Não precisou destruir ninguém Não precisou implorar Não precisou implorar Aí fica Fica bom assim, né? Mas tudo bem Deixa o sol Então Quando é de Deus Tem sinal Você não vai correr atrás da benção É a benção que vai correr atrás de você Você não vai se deslocar Ir lá pro estado da pessoa Atrás Inclorar a tensão É a pessoa que vai vir Correndo A mesma ansiedade daqui Deus vai botar lá Mas tá faltando dinheiro Deus vai mandar o dinheiro Mas eu preciso ir no salão Você vai no salão Mas eu preciso Dar um jeitinho aqui Aqui, ali A unha Você vai Mas precisa de dinheiro Deus vai dar E quando você mesmo esperar Você vai pensar Que é o correio O correio tá trazendo uma carta Você tá esperando uma carta Quando você chegar no portão Você vai falar Meu Deus Eu nem esperava Nem sei se eu pintei o cabelo Pra receber essa Visita tão ilustre Eu nem esperava Quando é de Deus É assim Não implore Não faça nada Que você vai se arrepender depois Não brigue Não implore Não se envergonhe Quando é de Deus Vai vir com sinal A mesma ansiedade daqui Vai bater lá A mesma vontade De realizar agora Já Onde é de Deus É assim Vai vir com sinal A pessoa vai querer o mesmo que você Vai desejar o mesmo que você E vai realizar Junto com você Você crê Se tu não crê Eu creio por você Então receba O sinal de Deus E realize Receba Deixa eu ver O sinal de Deus É assim O sinal de Deus 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 É assim O sinal de Deus